Música Para uma universidade jovem, 50 anos é, de fato, pouco tempo para se medir o impacto que uma universidade traz para a sociedade. Na verdade, quando ela começou, eu costumo dizer que o professor José Ferino Vaz era um homem muito à frente do seu tempo, com a visão à frente do seu tempo. E ele deu essa dimensão para a Unicamp e eu acho que a Unicamp continua carregando essa iniciativa de estar à frente do seu tempo. Eu acho que a Unicamp conseguiu alcançar todos aqueles indicadores de qualidade, de destaque no cenário acadêmico, não só nacional, mas mundial. E nós temos aí medidas independentes, externas para isso, que são os rankings acadêmicos. Obviamente, eles não conseguem medir todos os aspectos da nossa atuação, mas eles conseguem medir aspectos muito importantes. Sobre ensino, sobre pesquisa, sobre relações com a sociedade, sobre inovação hoje em dia, que é um tema bastante presente na maioria das universidades. E, nesses indicadores, nós temos saído muito bem. A nossa grande missão é formar pessoas competentes, profissionais competentes, preparadas para os grandes desafios que a sociedade contemporânea coloca. E eu acho que nisso nós temos feito muito. E esse reconhecimento, por exemplo, do mercado empregador sobre os nossos profissionais mostra isso. Nós temos números para mostrar. Nós formamos, ao longo da história, mais de 65 mil profissionais na graduação, nos cursos de graduação. No mestrado, mais de 28 mil. No doutorado, mais de 17 mil doutores. E essas pessoas estão movimentando a economia do país, em vários aspectos. Estão movimentando o mundo acadêmico, os nossos mestres e doutores, hoje atuam não só no Brasil, mas no exterior. A Unicamp sempre foi muito voltada para pesquisa, ela já nasceu assim. A integração entre ensino, pesquisa e extensão aqui sempre foi muito bem concatenada, muito bem estruturada. E isso, de fato, gerou uma quantidade de conhecimento que, por sua vez, se traduziu em patentes. Nós somos a universidade com o maior número de patentes do Brasil. Isso no mundo, que patentes é uma coisa de empresa, não é de universidade. Como no Brasil as empresas atuam um pouco na área de inovação ainda, a Unicamp acabou se destacando e, ainda sendo uma universidade pequena, ela consegue ser a maior detentora de patentes. E de patentes licenciadas, ou seja, que viraram produtos que estão hoje no mercado. Essa integração entre ensino, pesquisa, assistência à saúde, extensão como um todo, ela é muito forte, muito presente. E nós temos um grande orgulho de que a nossa comunidade de docentes, alunos e funcionários é muito engajada e muito motivada nessa direção. E nós temos um grande orgulho de que a nossa comunidade de docentes, alunos e funcionários é muito importante.